Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Diversos países da UE pedem que seus cidadãos se abstenham de lutar na Ucrânia. Sete países da União Europeia, UE, entre eles França, Alemanha, Itália e Espanha, pediram nesta segunda-feira, 28, a seus cidadãos que não ofereçam como voluntários para ajudar a Ucrânia a combater a invasão russa, em uma declaração de seus ministros da Justiça. Os ministros desses sete países membros da União Europeia foram unânimes em desincentivar os europeus a se juntarem às fileiras de combatentes voluntários. Segundo um comunicado emitido após a reunião do chamado Grupo Vendame, publicado pelo Ministério Belga, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou no final de fevereiro a criação de uma legião internacional para apoiar o exército de seu país contra a Rússia. O Grupo Vendame reúne os ministros da Justiça de França, Alemanha, Holanda, Espanha, Itália, Luxemburgo e Bélgica. No início de março, o Ministério das Relações Exteriores ucraniano disse que cerca de 20 mil combatentes estrangeiros, principalmente de países europeus, tinham se oferecido como voluntários para lutar contra a Rússia. Evidentemente, desaconselhamos as pessoas a ir para um cenário de guerra, disse por sua vez, o ministro do interior da França, Gerald Darmanin, após uma reunião com seus homólogos europeus em Bruxelas. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet chega em 2023 mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos, mas dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola, mas um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.